Salve, salve, galera do youtube, aqui é o Fala Transunção E hoje aqui, antes do nosso vídeo Eu tô sem meu helmet, pera aí, tá feio demais Munhezinho, véi, aê, aê Antes aqui do nosso vídeo, eu vou tá gravando Um dia antes, eu tô gravando mesmo Porque eu quero abrir essas caixinhas, vou estar abrindo Essas duas caixinhas, o Wood e a Gorgeous Gorgeous, Gorgeous, então vamos Calma, saca, calma, caixinha Wood, já ganhei Bison, 7 dias Bem legal, Bison, hein, muito obrigado pela Bison Mais uma Bison e também Mais uma Bison E uma Scorpion, aí, 3 dias Vamos ver se a gente dá sorte, pelo menos Nessa aqui, né, porque, pelo amor de Deus, Bison Só ganhei Bison, saca, praga OA, 30 dias Infelizmente, né É a vida, ganhar OA, né Aquele povo que não joga de OA Mais OA, e vai vir Mais uma OA, não vai vir algo pra coleção E 30 dias De AK-12 Que porra é essa, véi AK-12, 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 AK-12 AK, AK, AK Cadê, véi, que que é isso Eu não sei o que é isso Eu estou perdido aqui no meu sinal O que é um AK-12 AK-Sup-Mod Ahn Peraí, tá dando problema Estou lá aqui O que é um AK-12, véi AK-Sup-Mod Porra, que porra é um AK-12, véi Pegou uma faca Estou perdido AK Não, véi Não, véi Bizon Linda essa bizon Nossa, que bosta Cris Nossa, eu nem vejo Eu ganhei essa Cris, não Ué Ah, não Aqui, OA 40 dias de OA Ué 30 dias de AK-12 Não era aqui? Tá errado Ahn Ah, eu ganhei Ah, tá, entendi Eu ganhei também as armas aqui, ó Que 7 dias de todas as armas que lançou agora, né Da Gorgeous Por isso que tá ali a Cris, né Eu não vou achar o que é AK-12, véi Eu não vou descobrir o que é isso Me manda no chat aí Que eu não vou achar o que é isso Personagem não, né Com certeza não Sei lá, véi Não é um AK normal Não tem aqui Então a gente ganhou 30 dias dessa AK-12 Que eu não tenho nem noção O que é Devia tá aqui, né AK-12 Tanto com as AK normal Mas não tá Deve ser porque não é arma Ou bugou Sei lá Estilo on game É Aqui Ah, achei AK Ah, FC, véi Sério isso? Meu Deus Meu Deus 30 dias desse bagaça aqui Foi isso daí Nós abrimos os dois caixinhos aqui Como sempre Não demos muita sorte Mas tá aí pra vocês Fiquem com o nosso vídeo De segunda-feira Ou de quarta Não sei ainda Se divirtam Fui Essa dança Do estado do Pará É o Calypso Que chegou para Para o que? É o Calypso Que chegou para Arrepiar Eu acho Sei lá Pra arrepiar Sei lá Vamos lá então De fazer a intro aqui Rapidinho Salve, salve galera aí do YouTube Que fala de tradução E hoje aqui nós vamos Mais um Onde é esse cinco Marotismo para vocês Hoje aqui no mapa Andar 20 É 10 E nós estamos aqui Com a galerinha do Facebook E também do Whitesipe E se você tá afim De gravar com a gente Nosso grupo Do Facebook Ou do WhatsApp Tá tudo aqui na descrição Os dois links Então se você tá afim Entra lá E siga a gente Para estar gravando Junto conosco E se você tá afim De colocar a cast Para conhecer alguém que seja Coloca a pergunta Nativa Games É o maior revendedor de cast Do Brasil Não esqueça de falar Que vem pela gente Hashtag Vim para o Tar Para estar nos dando Uma força lá Então galera Enquanto a gente vai Entrando na sala Solta Aquela vinheta Marotíssima para a gente Vai 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 a Rá já tá indo aí Vamos lá galera A Rá tá indo lá Para a base deles Vai estar de guarda E nós vamos estar Escondendo a C5 Aqui para vocês Já tá todo mundo Lá na base esperando A Rá Eu espero né Que não tenha Nenhuma linha aí Vai pro canto Para de me atirar Você tá maluca Tem um louquinho Que saiu aí Vamos lá então Pera aí que eu tô Procurando aqui Ninguém se mata aí Por favor não Quantos minutos Quando tiver Seis minutos Vocês podem sair Eu acho Pera aí que eu tô Procurando ainda Pera aí Seis e vinte e quatro Ô louco Esse mapa aqui é bom Ai gente Porque me matou Velho Você vem Pensa de mal Tava dando facada No chão Foi mal No céu Tempão Pode ir então Já que mataram A Rá Nossa guarda Tadinha Agora vai ficar tipo Nossa a gente Você morreu Velho Boa sorte aí Pra todos Mota esse cara Desse passarinho Aí pra nós Para não Atrapalhar o vídeo Deixa eu arrumar É o Matheus Desculpa Quando você matar Os passarinhos Você volta Vamos lá Vamos procurar Junto com eles É melhor de duas Tá galera Então tem que achar Duas vezes Vocês tem dois Rounds Para achar O vídeo fica Meio longo Mas é muito bom Eu gosto De fazer Achecer cinco Será que eu pulo Ali velho Ah Oi Ah tem dica Não Você vai me matar Sai com essa machete Como é que eu vou Pra lá de novo Eu tô perdido É por ali Eu acho que é Isso aqui é uma câmera Ah não É por aqui Não Oxe Ensinando o canto Dos passarinhos Vamos mandar os salvos Aí Pera aí Deixa eu só Ah Eu vou mandar os salvos Vai manda os salvos Um salve pro Elias Um salve pro Granave Um salve pro Cleomar BZN Sonsley Tabão Cardoso Matheus E o Alanzinho Um salve também Para o Gooder Para o Safadão Wesley Patino E também Para o StormTube Aí nossos inscritos E vocês já estão Afin de se tornar um Entre aí É Vai ter uma imagem Aqui na descrição Clique aí Que você vai estar Vendo o que é Um inscrito VIP Eu já estou procurando Um lugar Para colocar no segundo Estou procurando Um lugar Para colocar no segundo round Só que Cadê essa merda? Por que você está Me seguindo aqui Rapaz Sai de mim Não está tão difícil Só você ver Eu não vi Eu estava de guarda Esqueceu É Ela nem sabe Montar E está falando Que está difícil Aquela inteligência Bem básica Na moralzinha Tem um cara ali Olha o louco Tendo ventilador Tendo ventilador Eu tentei Tocar dentro Desse ventilador Só que deu errado É um tubo Sei lá Esqueci como é que fala É um cooler É um cooler gigante O que foi rapaz Sai daqui Olha o louco Olha o louco Comando danado Aí né Tipo Porra Pá Ah não Acabou o round Eu quero vir Tem três minutos Oi É o que? Salve Manu Quem que é que o outro Falou comigo aí Que eu não ouvi Ei Volta Não Tinha outro me falando Volta lá na porta Olha o que está escrito na parede Nossa Meu Deus Que bosta Que bosta Salve para o Prince Que acabou de entrar no jogo E é do nosso crã Nosso crã Um salve para a Ninguém mandou um salve para mim Ah Ninguém quer Aqui você morreu Véi Você está morta Do mesmo jeito que você está morta para mim Será? Você está com Mostra do céu Eu estou tipo com as pernas Espacadas Não Aqui você está Aqui você está um anjo Tipo Tipo Cristo Pregado na cruz Com os pés juntos E com os braços abertos Retinho Nossa Não Aqui eu estou tipo Com um espacate Só para o braço Os homens estão tipo Bomba e as minhas Bumbum granada Vai taca Vai taca Vai taca Tem mais alguém para mandar salve Dos VIP? Acho que não Né Acho que tem ninguém Tem não O Gunner Slug Slug não é VIP ainda não E aí Slug Está vacilando Vacilão Vacilão Está muito estranha Das ligação Oxi Tem alguém ligando Aí Onde você está E aí Está bom Atirando Aí Foi a hack Escolheu Mentira Mentira Eu joguei Uma vez Desse papo Eu joguei Na viralação do Thales Foi lixo B Explodiu o PC Vai Dá pezinho Sai Sai gorda Vai para a academia E aí Um minuto Não dá Não dá Eu se repantava todo mundo aqui Quando eu joguei Nossa Quase Véi Que isso louco aqui Véi Quem quer tu Quem quer tu Quem quer tu É o Bia Ah o Matheus Os homens Estão tipo Bomba E as minas Vão para um granado Sai da frente Vamos Sai daí Mano Está dando Solto Tintintinti Ui Caralho O cara Escondeu aqui Muito difícil Vou falar sim Depois vocês vai ver Como está fácil Os homens Então Vai ser no mesmo canto Vai ser no mesmo lugar Por enquanto Você que está aqui Vai Agora eu já sei Você que está aqui Já sabe onde está Já Como sobe ali Como sobe ali Sabe nada Ali aonde Qual é a base dele A minha base É do outro lado Aqui Eles são muito Estão mal perdidos Estão mal perdidos Vai dar para o chão O que vocês acham Gente Aqui a minha base Ai ai Pera Vai dar base Vai dar dica nenhuma Eu vou dar sim Vai dar dica nenhuma Fia Se liga Vai dar dica nenhuma Presta atenção Ninguém quer Ninguém quer Ninguém quer Levanta a mão Vamos lá galera Vai estar escondendo de novo Então já voltamos E agora eu vou matar Poxa Tem minha zoom Empatou É porque quando O termino do tempo É Empate Para de dar dica ai Sua lixa Ele é o outro É o Nexus Vai para a sua base É cara O que você está fazendo aqui Sai dai Fica ai Não Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Ai ai Para Para Meu deus Tadinha Mano Ah não Eu queria ver as coisas Agora vou ter que telar Seu puto Não mano Tira o salvo do BZN Não tem salvo Não tem salvo De salve Para você De salve Já está ganhando Salve Não está não De salve Para você Corta a porta Ai ai Eu vou cortar Relaxa O telefone está tocando aqui Não dá para atender não Vou ter que atender o telefone aqui Pera ai Talvez é algo importante Vai achando ai Oi Alguém corre lá na casa do Thales Alô Corre lá na casa do Thales Alguém E vê onde está Só de noite Nada Onde o Thales mora Ai ai Era nada de importante Paraná Minas Gerais Se não achar agora Eu vou sortear Mas é Paraná Sofia também Cadê o meu corpo Cadê o seu corpo Tá ai na frente Tá aqui Todo desbug Pugadão Nossa Eu não estou ai Eu estou na porta Vai para frente Você está aqui Estou em cima Você está aqui Olha para o chão Olha para o chão Olha para o chão Isso Eu estou ai Olha para o chão Olha para o chão Cadê tu Estou aqui na tua base Vem cá Ai eu não O menino pediu o sábio aqui Mas eu não sei falar o seu nome Olha o meu mapa Sai de mim rapaz Olha o meu Olha o meu Olha o meu Olha o meu Vai procurar eles Sai Ninguém me dá um tiro Eu estou com 20 de vida Não sei como Eu estou com 20 de vida Salve para o reto Agora todo mundo logando no clã Só para eu mandar salve Esses malas Onde você está Eu estou brincando Eu estou brincando Eu estou brincando Eu estou brincando Ah Hackentou no jogo Hackentou no jogo O louco Não deixa eu fazer a vinheta Eu vou fazer isso O louco Que vinheta O negócio já está quase acabando Você quer fazer ele? Deixa eu fazer a verdade Espera aí Espera aí O do biólogo Que é o básico Olha o galera Está difícil isso Olha o galera Tudo Só não está fácil E a dica Não rola? Não Nossa Não viu Vai aqui Os nomes Estão tipo Eu vou dar uma Vai dar dica Não 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 vai dar dica Sério Não Não vai dar dica Eu não quero gravar de novo Não Eu não quero gravar de novo Não Eu falei não Olha no chat do clã Eu falei não Agora Olha esses noob Para Ele saiu Ele saiu Está de hack Está de hack Os nomes Os nomes estão tipo Né Tem lepra Eu vou dar uma Eu vou dar uma dica Vai dar dica nenhuma Escreve no chat do clã Que eu falo Você pode ou não Assim ó Não Eu vou dar uma dica Que eu já sei onde está Eu sei onde está Quer que eu dou uma dica Pode Não 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 pode Não pode Não Não estava Não estava no lugar Não estava Certo Não estava Certo Mas estava Lê o que eu mandei Tá por cima Acabou de me falar Que está dentro do mapa Ah tá Oh Leprosa Tá por cima Tá por baixo Não sei Por isso que o mapa é bom Tem cavernas aí Que dá para esconder muito bem Dentro dessas cavernas Ali que eu quero entrar Olha Eu vou dar uma dica Eu caí Eu vou dar uma dica Não Vai dar dica Ele não está dentro Oh Acabou Eu vou estar mostrando para eles Onde está aqui E vou estar sorteando para eles Depois Então Fique aí que eu vou estar mostrando Espera aí Vem aqui para a minha base Vai lá buscar eles Ah Ah vai buscar vocês aí Mata ninguém Por favor Para não ter que gravar de novo Pode vir Pode vir para cá Pode vir Vem 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 onde está todo mundo aqui Vem 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 cá Vem cá Vem cá Falta Gente Quem está faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aí vem cá Vem cá Vem cá Aqui tem outro aqui Vem cá Sai Sai daí Tava aqui Sai Para de atirar Tava aqui Ah não Ela não estava aqui Ela estava lá em cima Pregada Vai lá Coloca lá Ai ai Qual que eu me matei Deixa a Rá colocar aí Aí ó Tava aí Agora nós vamos estar sorteando aí galera Nós já voltamos Rapidinho Vamos lá galera Vamos estar sorteando agora Agora o Elias é 1 O Biel é 2 E assim vai E em diante Calma aí Deixa eu abrir Não vai ser 1 não Não vai ser 1 não Não vai ser 1 não Vamos achar Voltar É Na ordem aí né Sorteador aqui no celular né Pra ficar mais fácil No pão tem céu No pão tem céu Quero dar a todos Galerinha aqui no Toto Super Vocês se divertem E também concorrem a Prêmios Um abraço Até a próxima